A história se chama o Sino de Atre. Antigamente, antigamente... Música Naí, Música Uma cidadezinha chamada Atre. Atra. Eles cria uma cidade da 1918 E na cidade de Átrio, tinha um rei, e o rei disse o seguinte, Fez um, adivinha o que ele fez? Sim, não! Um querido, e pediu pra pular no mercado, lá em cima, no prédio do mercado. Ele colocou uma corda e chamou o povo. Chamou o povo e disse o seguinte, Meu povo, eu fiz esse sino de Átrio, que é o sino da justiça. Quem se sentir injustiçado, puxe a corda, os juízes virão, o povo virá e fará justiça. Aí, o pessoal, oh, que legal, né? Aí, ele falou isso. Ele falou para todo o povo. Aí, depois, muita justiça foi feita. Muitas pessoas iam lá e tocavam o sino. Gostaram do desenho? Tocavam o sino. O menininho chegando. Ah, roubaram o meu crime, o que? Meu crime, o que? Meu crime, o que? Meu crime, o leito. Aí, o juiz, tá, 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 chegava lá e... Devoga o crime, o menino. Mas que coisa feia. Aí, o ladrão chegava aí e... Devolvia, né? Aí, a velhinha lá... Ah, roubaram o que, o que, o que? Minha bolsa. Minha bolsa. Aí, o juiz chegava lá e... Devolva a bolsa para... Né? Eu não sou velhinha, nada. Eu sou muito... Né? Tá, né? E aí, o ladrão devolveu o quê? Devolva a bolsa, né? E... Né? Era um beijo ladrão, mas que coisa? Só tinha um ladrão na cidade. Aí, aconteciam várias injustiças, mas o sino estava lá para fazer... Justiça! Aí mesmo, é, então. Aí, de tanto fazer justiça, puxar, todo mundo puxar, 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 puxar... O que será que aconteceu? Agora se abrô. Agora se abrô. Agora se abrô. Agora se abrô. Se abrô. Oh, meu Deus. E agora? Como faremos justiça? Ninguém alcança lá para puxar. E aí? Aí, chegou um dos moradores e... Plim! Teve uma ideia. Vou pegar um ramo. Ah, mas aqui não tem corda mais nessa cidade. E agora? E agora? Aí, este morador e foi buscar um ramo de... Corda. Tchadu, 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 videira. É! Um ramo de videira, né? Que é cheio de flores. Então, todo mundo gostava, até as criancinhas pequenas, para fazer justiça. Ah, lá em cima, na montanha, na cidade de Atre, tinha... Morava de... Cavalo! Um cavalo? Cavalo! E, todo do cavalo, morava o dono do cavalo, que era o senhor. É o cavaleiro. No começo, quando ele era jovem, esse senhor, ele era um cavaleiro bondoso. Ele fazia justiça, ele batalhava e protegia a cidade contra o mal. Mas, com o tempo, ele parou de ser cavaleiro e ficou um velho muito malvado e muito ganancioso. O que é? O que é tudo pra ele? O que é tudo pra ele? E ele... O que é? O que é o cavaleiro? É... Aí ele viu o seu cavalo, que era um amigão. Mas, como ele viu um cara muito ganancioso, ele olhou para o cavalo e disse... Esse cavalo dá muito trabalho, ele come demais. E ninguém vai mais querer comprar ele, não dá pra vender. Ah, só dá despesa, só dá despesa. Eu fui mandar esse cavalo embora. E mandou o cavalo, hein? Embora. Ah, mas que malvado. Coitadinho do cavalo. Já fazia dias que não comia e ainda mandou ele embora. Aí o cavalo, lá de cima da montanha, faminto, faminto. E não tinha nada pra comer na estrada. E ele foi lá, foi lá. E disse que, de repente, no mercado, ele viu um ramo de... Videira. Ah, e aí parecia tão suculento, tão suculento. Ah, ele... O que que aconteceu? Ele começou a comer um ramo de... Videira. Mas, este ramo de videira era a corda que segurava... Sim. É. E quando ele puxou e começou a comer, o que que aconteceu com o sino? Caramba. Aí começou a tocar. Aí o que que aconteceu? O povo todo veio ver. E os juízes também. Alguém está puxando a corda. Alguém está puxando a corda. Quem será? Quem será? Era o... Cavalo. Aí eles viram o cavalo. Mas é um cavalo? Ah, eu reconheço esse cavalo? É aquele cavalo daquele cavaleiro que mora lá em cima da... Cavaleiro. Ah, coitadinho deste cavalo. Foi injustiçado, enxutado pelo próprio dono. Sendo que ele trabalhou bastante em companhia do cavaleiro. Então vamos chamar o cavaleiro e vamos chamar os juízes. Aí chamou todo mundo. E aí o que fizeram? Uma decisão. Decidiram o seguinte. Este cavalo, ele colaborou cavalgando, né? Ajudando o cavaleiro por toda a vida. E aí vamos decidir para que metade da riqueza do cavaleiro fique para... O cavalo. O cavalo. Os juízes decidiram isso. E aí o que aconteceu? Ele ficou com metade do... Grana. Do dinheiro, né? Do ouro, né? E aí nunca mais passou fome. E todos viveram, viveram, viveram... Feliz Paraná. Feliz Paraná. Feliz Paraná. Feliz Paraná. Feliz Paraná.